Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês quando sai aí a terceira temporada de Demon Slayer. É isso mesmo, Demon Slayer, terceira temporada, quando ela lança. Muitas pessoas, galera, estão perguntando aqui no canal, porque sabemos, galera, que essa terceira temporada de Demon Slayer será aí do arco da Vila dos Ferreiros. E lembrando, galera, teremos essa terceira temporada, a quarta temporada, a quinta e a sexta. E também, galera, esse arco aí que vai contar a terceira temporada, galera, é o nono arco aí do mangá. E lembrando a todos, são 12 arcos ao todo. Então, contando aí, galera, junto com a terceira temporada, no caso aí, falta quatro arcos para terminar aí Demon Slayer. É isso mesmo, eles podem estar adaptando alguma animação diferente. No caso aí, galera, a única coisa que vem a ser canônico é esses quatro últimos arcos. A não ser aí que a autora do mangá, ela consiga fazer algo aí depois aí dessa última temporada de Demon Slayer. Eu vou estar comentando mais, galera, sobre isso. Então, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo, deixar seu like, deixar sua inscrição e também ativar o sininho, você que não está com o sininho ativado. Galera, na descrição aí, eu vou deixar meu Instagram, arroba Canal do Buck. Toda vez que sair um vídeo novo, galera, eu posto lá também no Instagram. O meu grupo do WhatsApp é o quarto grupo do WhatsApp. Link direto, galera. E aí também, eu vou estar mandando salve para as pessoas comentarem nesse vídeo. É só você deixar aí uma hashtag Canal do Buck. Qualquer comentário e uma hashtag Canal do Buck. Tudo junto para eu estar mandando salve para vocês no próximo vídeo. E lembrando, galera, quando bater 30 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que são inscritos no meu canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. O salve de hoje aí vai para o Luca, vai para o Vitor Silva, vai para o Manuel Aguido, para o meu amigo aí, DeltaZone, que sempre comenta nos meus vídeos, para os Cronos, para o Kaiser, que ele é novo aqui no canal. Um abraço para você, meu amigo. Para o Martim Afonso Ferrari, para o Jorge Lima, para o Rafael Custode e para o Luan Gacha. Um salve e um abraço para todos vocês, galera. Agradeço muito vocês que estão ajudando aqui no canal. Falando todas as coisas, galera, bora começar. Bom, galera, depois do término aí da primeira temporada de Demon Slayer, ficou uma animação grandiosa para o sétimo arco, que era o arco aí do Trem Infinito, que foi aí revelado que seria lançado um filme. E, galera, demorou muito, 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 muito para esse filme chegar aqui no Brasil. Obviamente, no canal aqui, fomos o primeiro canal, o primeiro youtuber, na verdade, a trazer o filme gratuitamente para todos vocês. E logo depois disso, galera, tivemos aí a expectativa da segunda temporada, que também demorou muito e muito, muito tempo para o lançamento aí desse arco do Distrito do Entretenimento. E aí, no caso, eles lançaram ainda o primeiro splitcore, que foi aí do Trem Infinito, e depois eles lançaram aí o splitcore do arco do Distrito do Entretenimento. E demorou mais ainda, demorou tanto que terminamos esse arco em 2022, em fevereiro de 2022. E com a terceira temporada agora, galera, com o arco da Vila dos Ferreiros, eu acredito que não será aí a mesma coisa que foi aí depois do fim da primeira temporada, com o filme do Trem Infinito, com o primeiro splitcore aí do Trem Infinito, e também com o segundo splitcore do arco do Distrito do Entretenimento. Eu acredito que ainda esse ano, galera, eles consigam fazer aí a terceira temporada de Demon Slayer. No caso, eles podem já até estar produzindo, mas para lançar, eu acredito que ainda esse ano, pelo menos o primeiro episódio, eles consigam já lançar para todos nós. Porque lembrando, galera, já praticamente, entre aspas, acabou a pandemia, e muitos aí, trabalhadores lá no Japão, eles conseguem trabalhar home office, e no caso, digamos, até que eles não chegam a ter aí uma certa vida. Eles vivem 24 horas por dia aí, trabalhando. E com tudo isso, eu acredito aí, que em animação, eles consigam adiantar essa terceira temporada de Demon Slayer. E lembrando, galera, ela não vai contar aí com muitos episódios. No caso, ela vai contar praticamente com 11 ou 12 episódios, como estivemos no arco do Distrito do Entretenimento. Por conter aí 27 capítulos do mangá, conforme também foi o arco do Distrito do Entretenimento. Então aí, são poucos episódios para ser adaptado, e eu acredito que sim, esse ano ainda eles lançam aí, o primeiro episódio do arco da Vila dos Ferreiros. E galera, algo que é oficial, digamos assim, algo que é garantido, algo que é 100%, é que já tem um trailer ainda esse ano. Eu acredito aí, que no segundo semestre ainda desse ano. Então, no caso, é só você se inscrever, acompanhar todos os vídeos aqui do canal, que eu sempre vou estar trazendo, galera, para todos vocês, novidades sobre Demon Slayer, a terceira temporada. E principalmente, Demon Slayer, a terceira temporada, a sua data também de lançamento. Beleza, galera? Nos comentários você comenta aí o que vocês acham, no caso, quando será que eles vão lançar, pelo menos, o primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. E também aí, quando vocês acham que eles vão lançar aí um trailer oficial sobre essa nova temporada. Beleza, então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!